E aí galera, estamos aqui de volta, vamos falar um pouco sobre sofisticação harmônica. Hoje eu vim trazer para vocês a nossa primeira música, que é o nosso primeiro hino, chamado Noite Feliz, aquele hino que a gente já conhece bastante em nossas igrejas. Eu vim mostrar para vocês, de primeira, como a gente toca ele normalmente, com dissonantes básicas ou até acordes básicos mesmo. E vou mostrar para vocês como ele pode ficar no resultado final, com algumas mudanças em determinados acordes, colocando algumas dissonâncias ou até algum empréstimo modal. Primeiro eu vou mostrar para vocês como fica ela tocada no original, bem simples, para depois a gente comparar no resultado final. Vamos lá! Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Bom, galera, então vamos sofisticar essa música. Eu vou tocar para vocês uma das versões que eu fiz, espero que vocês gostem. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E aí, galera, gostou da reharmonização? Se gostou, é só vir aqui e se inscreve no nosso canal. Se você precisar de outras coisas, vamos estar conversando sobre tudo isso. Dá um like aqui. Se você quiser essa cifra, eu posso fornecer para você. Tem os links aqui embaixo, tem o meu Facebook, tem o meu site. Eu vou ter um prazer enorme de poder estar compartilhando com vocês. Espero vocês. Um abraço!